Obrigado. Queridos amigos e amigas, eu quero aqui manifestar o meu respeito, eu quero aqui manifestar o meu carinho, eu quero aqui manifestar a minha solidariedade, eu quero aqui manifestar a minha admiração. A presidenta Adil, a nossa sempre presidenta Adil. Eu conheci muitas pessoas honestas, eu conheci muitas pessoas corretas ao longo de toda a minha trajetória. Mas talvez poucas pessoas tenham a retidão de caráter, a postura absolutamente intransigente do trato com a democracia e com o dinheiro público, como a presidenta Dilma Rousseff. Eu já contei aqui em outras oportunidades, eu conheci a presidenta Dilma na época que eu era deputado estadual, Bilirag, Bilirag. Conheci a presidenta Dilma quando eu era deputado estadual no governo do Olívio Dutra. A Dilma fazia parte de um grupo progressista do PDP. E naquela época ela era secretária de Minas e Energia, no Rio Grande do Sul. E naquele governo do Olívio acabou tendo uma crise grave com o PDT. O setor importante do PDT sai do PDT e vem para o PT. Sereno Chese, outras lideranças do PDT, entre eles, meu camarada Rente, entre essas pessoas, a Dilma. A Dilma era uma pessoa reconhecida pela sua competência, era uma pessoa muito preparada para lidar na sala de Minas e Energia, como também pela sua firmeza de caráter e de convicção. E a Dilma aqui trazia na sua história a marca de uma jovem militante que foi presa pela ditadura, que foi torturada pela ditadura e que, evidentemente, para nós, sempre foi tratada com o maior respeito. E a Dilma morava, a gente, num apartamento, num prédio pequeno, em Porto Alegre, prédio de quatro andares. E a Dilma, ex-secretária de Minas e Energia, veio para a equipe de transição do presidente Lula, virou ministro das Minas e Energia, presidenta do Conselho de Administração da Petrobras, foi presidenta da República, gerenciou um orçamento de bilhões de reais, acabou sendo afastada, um episódio que, com certeza, vai marcar para sempre a história do país, vai marcar para sempre a história do Brasil, um episódio de afastamento da presidenta da Dilma, numa assembleia presidida pelo Eduardo Cunha. Quer dizer, quando a gente pensa que a Dilma foi afastada numa sessão da Câmara, presidida pelo Eduardo Cunha, e depois que ela deixa a presença da República, ela volta a residir naquele mesmo apartamento, naquele mesmo local que eu conheci ela tantos anos atrás. ou seja, todos os espaços públicos, todos os cargos que ela exerceu, e alguns dos mais importantes da República, além da presidência, ministro das Minas e Energia, presidenta do Conselho de Administração da Petrobras, ela nunca acumulou patrimônio. ela nunca acumulou um centavo ao longo da vida dela. Então, uma mulher que, além de carregar na sua história o compromisso com a democracia, ela é a expressão daquilo que dê mais honesto, aquilo que dê mais correto, aquilo que dê mais nós podemos admirar numa pessoa, no exercício da sua vida pública, da sua atividade pública. Portanto, esse ataque que o Bolsonaro fez ontem a Dilma, não é um ataque a Dilma. é um ataque a tantas outras famílias, a tantas outras pessoas que perderam seus filhos, suas filhas, muitas pessoas que até hoje não sabem sequer o destino dos seus filhos, das suas filhas. É um ataque a tantos, quantos brindaram nesse país pela democracia. As ditaduras, gente, as ditaduras são coisas repugnantes. Não é no Brasil. Não é no Brasil. Se você chegar no Chile, poucas pessoas terão coragem de exaltar o Pinochet. Se você chegar no Paraguai, dificilmente alguém vai ter coragem de exaltar os trozos. Se você chegar na Argentina, você seria considerado uma pessoa desprovida de qualquer senso ético, moral, se você quisesse exaltar o que fizeram os generais argentinos durante a ditadura. Seria mais ou menos como você querer chegar na Alemanha e exaltar o Hitler, exaltar o Gero, o Miguel. Então, isso que o Bolsonaro faz, o William Pedro, isso que o Bolsonaro faz, além de ser uma agressão, além de ser um ataque vil, cruel, desobesto, covarde, a presidenta Dilma, é um ataque à memória, à vida, à história, de tantos quantos, companheira Yara Castião, que sabe muito bem do que eu estou falando, nossa advogada lá de Santiago, de tantos quantos viveram os horrores da ditadura, que tem na tortura a sua pior expressão. Um grupo de soldados diante de uma jovem ou de um jovem amarrado, subteram a serviços, subteram a humilhações sexuais, a violências sexuais, a agressões físicas, a choque elétricos, tal pau de arara, quer dizer, alguém exaltar isso como sinônimo de honradez, como sinônimo de coragem, alguém ter um torturador como referência de uma postura de conduta ética, de conduta moral, de valores que nós queremos reforçar na sociedade como valores que mereçam o nosso respeito, a nossa consideração, a nossa admiração, é algo, eu diria assim, quase que quase que impossível, camarada Vadim Damus, eu diria que quase impossível a gente imaginar que na sociedade alguém possa compartilhar sentimentos tão cruéis, tão viz, tão covardes como esse de exaltar o torturador e de forma gratuita fazer o ataque que esse cidadão, se é que eu posso chamar de cidadão, fez ontem a presidenta Dilma, a sua história e a tantos quantos como ela dedicar boa parte da sua vida na defesa da democracia. Então, eu quero aqui publicamente, presidenta Dilma, fazer uma homenagem à senhora que é tudo aquilo que a senhora representa para nós, a sua história, a sua coragem, a sua determinação, a sua juventude que a senhora colocou à disposição do país e da democracia e dizer que a senhora é uma mulher que inspira em todos nós, coragem, inspira bravura, inspira determinação, a senhora é uma pessoa que inspira em cada um, em cada uma, os melhores sentimentos, os melhores sentimentos, viradora Rita. Então, presidenta Dilma, receba não só o meu abraço, mas receba o abraço dessas centenas de pessoas que estão aqui. E como eu gostaria nesse momento de lhe dar um abraço, como eu nesse momento gostaria de transmitir para a senhora toda a admiração que nós temos pela senhora, por tudo aquilo que a senhora passou, por tudo aquilo que a senhora sofreu, assim como outros, outras pessoas, conheço muitos, conheço muitos. Sempre estudei muito a história do ex-deputado Rubens Paiva, pai do Marcelo Luiz Paiva, esposa da dona Eunice, tantas outras pessoas, como dizia Ulisses Guimarães, como diria Ulisses Guimarães, eu tenho nojo da ditadura, eu tenho aço para ditadores, eu tenho nojo, eu tenho nojo, de tudo aquilo que representa a ditadura, a covardia que representa a ditadura. Para mim, não tem uma palavra que expresse melhor o que é uma ditadura do que a covardia. Covardia. Os ditadores são covardes, são expressão daquilo que vem pior do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, do ponto de vista social, do ponto de vista político, nós podemos esperar do ser humano. Forte abraço, presidente Padil, forte abraço. É com meu coração machucado que eu me abraço e digo à senhora do meu carinho, da minha admiração, da minha solidariedade, do meu respeito. Não é? A senhora é merecedora de tudo isso, meu querido amigo é de calmas e muito mais, e muito mais, e muito mais. e muito mais. Obrigado. Obrigado.